Você sabe quantos produtos é possível fazer reutilizando o que muitas vezes é jogado fora? O óleo de cozinha, por exemplo, pode virar um sabonete ecológico. A reciclagem está presente em cursos oferecidos pelo Senai e de olho no mercado de trabalho que valoriza a sustentabilidade. E a instituição está de portas abertas para a comunidade conhecer um pouco mais sobre a educação profissional. Vamos conversar com o repórter Rafael Faraco, que tem mais informações. Rafael, é possível conhecer de pertinho a instituição, não é bom dia? Bom dia, Adriana. É possível sim. São 35 unidades espalhadas por todo o estado, onde acontece um trabalho muito bacana. E esse evento vem justamente demonstrar isso. O evento promovido pelo Senai é a oportunidade para que as pessoas conheçam o trabalho que é desenvolvido, professor. E também um estímulo à criatividade desses alunos. Bom dia. Bom dia, Santa Catarina. Nós estamos realizando esse programa Senai Casa Aberta no sentido de trazer a comunidade para o Senai para ver o projeto pedagógico, o trabalho dos alunos, as nossas instalações e, principalmente, o nosso diferencial em cima de um ensino médio que é também profissionalizante. Como é que a comunidade participa do evento? As unidades do Senai, as 35 unidades do Senai em todo o estado, estarão abertas das 8 horas da manhã às 10 horas da noite, à disposição de todos que queiram nos visitar e verificar o que nós fazemos em termos de educação profissional. E o acréscimo para esses alunos, né? O acréscimo de vida, o acréscimo profissional? Olha, nós temos como acréscimo a profissionalização desses alunos e o ingresso no mercado de trabalho, porque nós temos 92% dos nossos alunos empregados assim que terminam os cursos do Senai. Um pouquinho do projeto, né? Do projeto, todo o trabalho que é realizado no Senai. O trabalho é um trabalho de educação profissional, que, aliás, é um tema que está em voga em toda a sociedade, preocupando pais, preocupando alunos, preocupando a indústria, com essa falta de profissionais qualificados que está havendo em todo o país, não só em Santa Catarina, mas em todo o país. Ok, obrigado, professor. Cerca de 80 mil pessoas são aguardadas no evento, gente que vai conhecer projetos como este, por exemplo, né? Deixa eu tentar conversar aqui com o Diego. Que projeto é esse, Diego? Explica pra gente. Bom, a ideia principal do nosso projeto é pegar a rodinha velha de skate, triturar ela e colocar ela num caldeirão quente, derretê-la e transformar ela nessa rodinha de ciclado. Legal. Então, todos os projetos praticamente voltados para a área da sustentabilidade. Esse aqui, Ariane, também reaproveitando o material. Sim, o nosso projeto é em torno da reutilização de pneus, que são usados para a produção de puffs. Esses puffs são recheados com jornal, recoberto com uma fibra. E para a estética mais bonita, é recoberto com TNT. Pode ser usado em salas de aula, salas de estar, em casa. E também podem ser personalizados de acordo com o gosto da pessoa. Legal. Esse outro projeto também, sobre pressão hidráulica, na verdade, é a prática da aula de física, né? Que acontece. Bom, aqui estamos a parte da física, com pressão. A gente tentou perder na aula uma coisa e botar em prática. Pode ser melhor para não ficar só na prática, teórica. A gente fez o momento de rotação, que é o princípio da PASCAL. O Matheus pode explicar um pouco sobre PASCAL, que seria a rotação. Ah, legal. Mais um outro projeto. Esse aqui também chama bastante atenção, né? Um carregador, a base de energia solar. Isso, isso. O dispositivo, ele capita a energia luminosa, transfere para esse circuito aqui atrás, então ele transfere a energia luminosa para o celular em forma de energia elétrica e o dispositivo começa a carregar. Legal. Bem voltado para a sustentabilidade, como acontece com esse aqui, né? Um projeto de reaproveitamento de casca de ostra. Reaproveitamento de que maneira? É... tá. Pode falar? Não, é que a gente pega o componente da casca da ostra, ele tem bastante cálcio e assim ele corrige o pH da terra, tendo assim uma boa... um bom plantio. Serve perfeitamente como um bom adubo. Isso. Perfeitamente. Legal. São alguns dos projetos que a gente demonstrou aqui. Projetos estarão espalhados pelas 35 unidades do Senai em todo o estado. O evento Casa Aberta Senai começa nesta terça-feira, vai até a próxima quinta-feira. Como o professor falou, sempre das 8 da manhã até as 10 horas da noite. Outras informações por esse telefone aí, ó, 0800-48-1212. Vale a pena conferir. Vocês também estão convidados. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Rafael. Com certeza uma iniciativa que incentiva o aprendizado. Verdade. É verdade. Bom dia.